Como recuperar uma conta do Google que você não tem mais acesso? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Souza aqui, canal Tutoriais Souza, sejam bem-vindos ao canal. Eu sempre estou trazendo conteúdo sobre recuperação de contas. Tenho vários vídeos aqui no canal com diferentes métodos. Vou deixar aqui na descrição e nos cards vídeos relacionados a este. Assista até o final sem perder nenhum segundo, deixe like e vamos para o vídeo. Abre o Google Chrome e você digita bem assim, como recuperar sua conta do Google ou serviço do Gmail. Você clica em cima e clica na primeira opção. Abaixo de esquecer o senha, você vai clicar aqui em recuperar sua conta do Google ou serviço, o Gmail. E aqui você vai colocar o seu e-mail que você quer recuperar. Você coloca o e-mail que você quer recuperar aqui dentro e clica em próximo. E aqui já vem essa notificação, essa conta foi excluída recentemente, pode ser recuperada. Clica em próximo, é onde eu vou clicar. E aqui está pedindo para me digitar minha senha. Eu vou clicar em tentar de outro jeito. E aqui eu recebi essa notificação. Antes de ler essa notificação, vou deixar aqui o link do WhatsApp, caso vocês não consigam recuperar de forma nenhuma. Vou dar um suporte especial. Vou pedir a vocês também que ajudem no crescimento do canal, clicando aqui no Valeu. E aí você pode estar contribuindo a partir de R$2. Vamos voltar aqui lendo a notificação que acabamos de receber então. Para ajudar a proteger sua conta, o Google quer confirmar se é realmente você que está tentando fazer o login. Aqui eu vou pedir para enviar uma mensagem de texto. E vou aguardar chegar aqui a mensagem. E a mensagem chegou aqui, então eu vou memorizar aqui e vou voltar lá. Aí eu inseri aqui o código e vou clicar em próximo. E agora eu tenho que atualizar a senha. Está pedindo para mim criar uma senha. Tenho que criar e confirmar. Senha criada, já coloquei aqui em cima, confirmei embaixo. Vou clicar em pular, não vou salvar a senha. Vou clicar aqui em continuar. E aqui eu consegui recuperar a minha conta. Eu sempre estou trazendo conteúdos semelhantes a este. Portanto, peço a você que deixe o seu like. Inscreva-se no canal se não for inscrito. E ative o sininho de notificações para estar recebendo sempre os novos vídeos. E até o próximo vídeo. Valeu, fui!